Ah, por enquanto é esse daqui. Voltei. Opa. Não, eu vou jogar só mais um pouquinho, é mais pra testar o jogo, né, pra ver se o Paulo também se agrada, porque daqui a pouco eu vou jantar. Aí vocês jogam outras coisas, vocês vão ter mais opções, né? Bora, Paulo. Missão de sobrevivência. Mais longa e difícil até agora, localizar e neutralizar Oberon White, o cérebro e o dinheiro por trás da organização Blackwood. É isso aí, vamos atrás do cara do pau preto. Blackwood. Daqui a pouco também eu vou ver se eu assisto a um filme ou não, né? Uhum. Beleza. Beleza, chefe. Baixa aí que na semana a gente joga. É... O chefe está com um pouco de pressa. Seu merda. Volta aqui! Como é que a gente faz, Paulo? Ah, a gente tem que ir matando seguranças, é isso? Parece que é. Ai! Eu diria que eles estão num local... Ai, morri! Eu também. Nossa, que... Que rápido! Cadê você? Cadê você? É muito curta essa tela. Então, Paulo, aqui a gente vai subir a torre. Só que a gente tem que descobrir como subir a torre. Cadê você? Tá do lado aqui. Não. Aqui, ó. Tá vendo? O elevador liberou pra gente. Cheguei, cheguei, cheguei. E você? Como é que você tá de vida? Você tá de médico também? É. Se eu soubesse, eu ia de outra coisa. Eu não vi. O que? Ah, tá. Mesma coisa. A gente segura aí o ponto. Deu checkpoint. Ai! 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 Tô me remendando aqui. Como é que você tá? Cara... Que boa. Ó, essa parte aqui já é bem mais aberta. Ah, o cara só tava caído. Vê se tem um desfibrilador aí. Claro que tem, meu jovem. Claro que tem, amiguinho. Claro que tem. Só que você reparou que aqui a gente não vai... A gente não vai poder jogar igual a Call of Duty, né? Não. O elevador já tá nesse andar aqui, viu? Vamos com calma. Vamos lá, do outro lado. Aqui não dá pra passar, não. Putz, eu jurava que dava. Calma, mulher. Olha aqui, ó. Tô chegando. Como é que você tá? Precisa de vida? Fala. De boa, de boa, de boa. Bora. Ai, cacete! Ai... Você viu, né? Valeu. Tá, pelo que eu entendi, eles estão fazendo o seguinte. Eles estão hackeando. Eles estão hackeando. Ai, a gente... Ai, cacete! O cara... Não! Morri. O cara do andar de cima me acertou. O cara do andar de cima me... O cara do andar de cima me acertou? Essas portinhas aqui é foda. Muito, tem que ficar de olho nelas, não adianta. Ó, liberou o elevador. Bora. Caralho, velho. O cara tanca um... O cara tanca um tirambaço de 12. Ó, o que você está esperando? Vá para o elevador. Ai, caralho. Cadê você? Vambora. Vamos ficar atrás dessas coisas aqui, esperar eles virem. Uhum, basicamente. Estou chegando. Paulo, você não sabe quem chegou aqui para a festa. Guggenau? Escudeiro. Ai, caralho. Matou a traga? Aham, matei. Na hora que ele... Que ele apareceu escudinho... Ele estava mirado em você. Paulo, isso é fumaça? Olha. Esse branco na tela... Ó, o elevador liberou. Puta merda. O cara vem correndo, mano. Vamos se não avessar amanhã. Obrigado. Valeu. Valeu. Ó, escudeiro. Olha. Morto. Praga dos infernos. Tá vindo mais, parece. Dá. Ai, caí. Tá vindo escudeiro. Tá vindo escudeiro. Corre. Ai, merda. Me derrubou. Corno. Me matou. Matou ele. Ele levantou. Não, ele levantou. Morreu. Mano, que mentira. Aguenta aí, aguenta aí. Ah, cê levantou. Levantei. Cara. Ó, mano. Fiquei puto. Fiquei puto, cara. O disco da Fionda. Uhum. Pô, o esquema seria usar flashbang nele. Ó, tá vendo? O que é esse 3 de 18 aí? 3 de 18? É o andar. Tá, poxa. Corta. Morre aí, amiguinho. Obrigado. Ah, eles me mataram. Conseguem me levantar? Tem. Tem. Ah! Em vez de puxar o desfibrilador... ao invés de puxar o desfibrilador, eu puxei o... o... configuração da arma. Não, não morra. Não, não morra. Não morra. Não morra. As costas. Ele... Liberou o elevador. Paulo, eu acho que vai continuar vindo o cara, viu? Mano, eu vi isso. Porra, jogo. Dá um suborno pra morte. Eu vou spawnar quando chegar... quando der checkpoint aí. Tipo agora. Ah, boa. Restoration and revival complete. Cara, aqui é pra Ju ficar desilado. Ah, mas não tem muito pra onde ir. Também acho. Não. Isso é uma bazucada? Foi. Onde que tá esse corno? Você tá ali do outro lado, ó. Ai! Morri. Pra um segundo bazuqueiro. Ah, eu também. Cara, é muita treta, velho. Fica aqui, ó. Não dá. Eu fui tentar um canto ali e o cara me deitou. Ai. Ah, mano. Vai se lascar, jogo. Não, eu acho que eu não consigo. Ah, eu levantei morrendo. É, eu... Ainda tem uma moeda. Eu fiz um triple e... e não deu. Você já usou duas moedas nessa fase. É, não dá pra usar mais do que duas na mesma fase. Cinco segundos, time. Ah, fomos bem, vai. Pra experimentar o modo. É, mas não sai muito disso, né? O outro modo lá tava melhor. Não, eu... Então, é porque acontece, né? Esse modo é só ondas pra gente poder chegar lá no último andar e pegar o presidente da Blackwood. Não tem muito o que esperar além disso. Hum... Encerrar ou vai jogar mais? Não, encerrar, cara. Eu tô com a vista muito cansada já. Esse óculos aqui tá uma merda. Valeu, jovem. E obrigado pela experiência. Valeu, Leto. Tô. Tô... 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 Obrigado.